Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos aí no domingo mano, olha isso daqui velho, Dragon Lore, olha isso aqui velho, penojento ali de Asimov, olha isso mano, já deixa o like no iniciozinho, já se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos jogando CS no GTA mano. Quem viu o último vídeo, a gente falou que ia ter uma revanche, tá ligado, ia ter a revanche, então agora a gente vai fazer a revanche velho, tem 5 do outro lado e aqui tem 5, é melhor de 10, se fizer 6 ganha, se empatar vai ter outra melhor outro dia, tá ligado, quem fizer 6 ganha, demorou? Então já deixa o like no inicio aí mano, já vai, deixa o like, olha essa Dragon Lore mano, olha essa Dragon Lore tio, tá ligado velho? Deixa eu ver se eu peguei, olha essa M4 aqui silenciada velho, que isso velho, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vambora, eu vou começar a partidinha sem embromamento, demorou velho? Vambora, 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 é agora sim, vamos lá, pistola aí aqui velho, agora eu vou pegar esses trouxas mano, vou tacar a Molotov, valeu? Vambora, vambora, segura o granada, segura, segura o granada, exatamente, segura, segura. Ó, eu vou fazer uma, vou fazer mais smoke. Ó, eles tão ruxando sempre na parte de cima aqui velho. Ó, Molotov vem. Sempre na parte de cima eles tão ruxando. Ó, bravo, Molotov perfeito rapazes. A gente pegou, pegou a granada, pegou a granada, vai jogar aqui, sai daí, sai, sai, sai. Ó, Molotov vem forte, Molotov vem forte, sai, sai, sai. O cara puxou o pino e derrubou no pé dele a granada. Boa, boa, boa. Eu acertei umas balas nele ainda, cuidado, cuidado. Deixa eu jogar o granada lá, sai daí, sai daí, sai daí. Sai, 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 sai. Que que tá porra, cai lá embaixo no cara, com certeza. Ó, jogaram, jogaram o Molotov forte também. Calma no cara. Calma, calma. Ô, mano, não fica assim não, velho. Tá andando aí. Tem aqui, tem. Tem alguém subindo rampa, subindo rampa, hein. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, cuidado. Tem escuro aqui, pô. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá tudo embaixo. Ah, esse dia é o Molotov, velho. Porra. Pô, eu enxergo a arma, mano. Faz debaixo, faz debaixo, faz debaixo. Vou pegar o Molotov, calma. Vou botar com a Molotov ali nele. Joguei nele, joguei nele, joguei nele, né, Molotov? Mano, tô metido da onde? Que isso, mano? Acho que eu tomei esses tiros, velho. Vou ver o Jovem Gás. Eita, pô! Os caras explodiam, velho. Caralho, vamos ver a trocação aqui. Vamos ver a trocação aqui que tem dentro aqui, velho. Mano, eu tomei tiro de quem? Foi lá debaixo, velho. Acho que foi, mas não tem como, velho. Não vi quantas pessoas tem vivo aqui ainda. Tem um cara ali. E dois, um, dois, 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 dois. Dois, dois, ó. Trocação ali, tá tocando, pá. Trocação tá comendo, tá comendo a trocação. Tem os caras lá do outro lado. Eita que pariu, velho. Nunca acaba essas partidas, velho. Vai, tiozão. O Ski 3x3 é rapidão, velho. Aqui é, é, osso. Mas só de pistola primeiro round, olha lá. Vai, tio, vai, tio. Já acabou o primeiro round. Tem que ir pra tá, hein, mano. Dois minutos já, mano. Ixi, ixi. Ixi, é a trocação, trocação. Pegou fogo, pegou fogo, bicho. Pegou fogo, bicho. Acabou? Acabou, né? Acabou, não? Tem mais, tem mais. Na parte de baixo aqui, ó. Tem o cara na parte de baixo. Dá pra ver sua cabeça, velho. Matou, matou. Olha. Eu vi que a galera explodindo, velho. Que porra é, velho. Eu ia puxar a faca pra matar o cara. Tu jogou a gaia no meu pé, mano. Caralho, velho. Vou pegar aqui round 2, velho. Bora, vambora. Mano, vamos pegar esses caras aqui na direita aqui. Vamos entrar no nosso bombe? Isso, bora, bora. Entra com tudo aí, entra com tudo aí. Vamos pegar a passagem aqui, ó. Eles vão vir aqui, ó. Nossa. Calma, calma, calma. Vem aqui ainda não. Vem aqui ainda não. Só marca dentro do bombe. Marca dentro do bombe. Isso, isso. Vou botar cá. É, parta aí. Ó, parta aí in the hole. Parta aí in the hole. Não, porra. Aí você jogou molotov, mudo. Só saber que você tá aqui, né? Que bicho bombado de burro, velho, velho. Tem que cuidar com a passagem lá embaixo, velho. Calma, cuidado aí. Cuidado aí que eles podem vir por baixo, hein. Calma, granadei. Cadê? Cadê esses caras, velho? Eles pegaram o Tactic, hein. Estão por baixo, com certeza. Vambora, P90 tá louco aqui, tio. Querendo matar, velho. Toga molotov pra atirar aí do canto. Vai, joga, joga. Toga o cantor curva. Vai jogar. Tem que ver que eles... Eles devem estar a base esperando a gente, quer ver? Vamos pegar a coxinha. Vai, vai, vai. É que ir pra aquele esquerda, esquerda, esquerda. Vai, pode ir, pode ir. Eles não estão bem aqui. Debaixo da ponte, debaixo da ponte. Eles estão debaixo da ponte, com certeza. Aí, coxa, coxa. Cuidado, cuidado. Deve estar a base, hein. Cuidado. Deixa eu jogar a base aqui. Granada. Dois bases, dois bases. Passa na frente, não. Os caras estão na base ainda, mano. Estou falando que eles estão esperando a gente. Passa a pinote, tio. Se avançar, vai tomar. Vai tomar a rajadona. Já deu muita cara ali, velho. Cuidado. Matei um. O que é isso, mano? O cara apareceu do lado ali, tio. Outro ameado, outro ameado. Estou metendo bala em mim também. Estou saindo essa mira aí, velho. Está de boa, está de boa. Tem aí. Aí na esquerda, aí na esquerda. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Caiu, caiu, caiu da esquerda. Boa, boa. Falta quem? Falta quem, será? Tem aí, tem mais um. Tem mais, tem mais. Está aqui, está aqui, está aqui. Do lado de cá, do lado de cá. Do lado de cá, entrou no túnel lá, entrou no túnel. Eu vou passar por baixo e tentar pegar ele, calma. Estou meado, estou meado. Júlio daqui, pô. Estou chegando, estou chegando. Estou chegando, pô. Cadê tu? Está aqui, está aqui em cima, está aqui em cima. Ah, porra, sem querer eu rodeio. Nossa. Que louco, velho. Tem cara aqui em cima de mim, mano. Preciso de ajuda. Onde você está, cara? Estou aqui, em baixo da ponte. Está em cima de mim, aqui na ponte. Que isso? Apareceu dois, o cara está muito menos. Sai, sai, sai. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar pelas costas. Vai, vai, corte. Vai, corte. Vai, corte. Pega. Não morre não, porra. Deixa ele avançar. Tem um aqui, tem um aqui. Deixa ele avançar. Deixa ele avançar. Peguei, 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 peguei. Boa, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, deve estar me atingindo. Calma, 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 calma. Vou pegar por trás. Chegando, chegando, chegando. Cuidado aqui, aqui. Está ali, está ali, está ali. Aonde? A esquerda? Está aqui dentro, aqui dentro. Está aí dentro, está aí dentro. Dentro do bomb, dentro do bomb, dentro do bomb. Como é que a gente vai entrar ali? Eu tenho alguma coisa? Tem um smoke. Eu tenho uma granada e uma smoke. Calma, smoke aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na base. Vai ter trouxa aqui. Nada, nada, velho. Vai estar lá dentro mesmo do bomb. Estou sem coletaço, velho. Sem colete ainda. Eu também. Não. Olha lá. Espera aí, vou tacar a granada. Está ali, eu estou não conseguindo andar direito. Calma, calma, não conseguindo andar direito. Aqui, 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 por trás. Nossa, não sei onde que eu tomei, velho. Vai tomar no cego, mano. Eu tenho certeza que é 2TK já, mano. Eu tenho certeza, velho. Vai, tem como. Acabou aí, acabou aí. Ô, mano. Eu nunca acabo os caras do outro time, mano. Minha aqui no bagulho, viu, mano. Bora, vambora. Caralho, vamos lá. É 1x1, hein, mano. Vezes e você acerta o cara do outro time, caralho. Nem é nós, não. Eu acertei, eu matei um lá, pô. Matou. Bora, bora fazer a mesma estratégia, que deu certo. Calma, eles vão toda hora passando ali. Mano, olha essa mira. Calma aí. Vou dar um tiro e vou pegar a parada. Ô, caralho. Peguei a armada. Vou pegar essa pistola vinha, que é só a USP. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo tem, aqui embaixo tem. Jogar a granada, hein. Porra, pode sair do local depois de jogar a granada. Passa onde? Eita, porra, porque eu joguei em alguém, mano. Tá embaixo aqui da rampa, aqui embaixo. Acertei, acertei ele. Olha, fica aí. Acertei. Acertei, acertei. Caralho, só saiu o alvo aqui, mano. Vou sair daqui. Fiquei sem colete já. Ó, um caiu. Cuidado com pegar a costa. Cuidado com pegar a costa, hein. Vocês aí, distraídos. Boa. Ai, caí. Cuidado com pegar a distraída. Cuidado. Foi outro. Joguei molotov aqui atrás, para não puxar. Vou jogar isso. Ô, porra, cadê esse muque? Vem muque. Tem embaixo, embaixo. Embaixo tem. Vamos, mas aqui, vamos, mas aqui. Tô acertando a perna dele. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Dois embaixo, tô mancando. Dois embaixo, tô mancando. Boa, boa, boa. Acertei as perninhas dele. Fala ele lá. Eu vou tentar dar a minha volta aqui. Pera aí. Pega, pega por trás. Você tem a perninha dele? Você tem a perninha? Vai, porque... Nossa, tem duas aqui, tem duas aqui, tem duas aqui. Vai, que eu tô no cubo com você, vai. Aqui, no canto. Olha ele, correndo. Olha ele lá. Eu não tenho mais visão dele, hein. Cuidado. Tá meado, tá meado, tá meado. Tá muito meado ele. Vou te ajudar, calma. Tá avançando. Fala ele lá. Eu vi ele, vi ele. Cuidado com sua perna. Ixi, aí ele vê... Aí já era. Lá ele consegue ver a perna e eu não. Calma. Vai, vai daqui. Foi dois, foi dois aqui, hein. Tem um só. Eu acho que na parte de baixo ele tá aí... Calma aí, eu vou te juntar. Vou juntar com você. Fica aí, fica aí. Tô indo em você. Aí lá. Vou te dando tiro, você vai chegando na minha pérola da Tio de Doze, hein. Vai. Agora, hein. Aí. Tá aí. Boa, caralho. Boa, porra. Aí, velho. Acabou, acabou. Acabou, 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 filho. Por causa do caralho. Eu acho que acabou, né, velho? Esses caras nunca terminam. Ah, tá. Dois a hora. Vambora. Dois, um, dois, um. Vambora, filho. Agora é só Dragon Lock com o Mena, hein, mano. Ó, vou fazer o seguinte. Mira na parte de cima que eu vou morar na parte de baixo daqui, tá ligado? Me ajuda, me ajuda. Foca nessa parte de cima aqui. Sabe o que tá faltando? A Teco. Foca ali, foca ali, ó. Ele vai botar a cara ali. Eu vou botar aqui embaixo. Cuidado, hein. Mira lá em cima. Vai, você vai ficar em cima ou você vai ficar embaixo? Não, eu tô olhando embaixo. Eu tô olhando embaixo. Vai, 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 vai. Tá, porra. Cuidado. Teu embaixo, teu embaixo. Fica aí mirando em cima. Aí, aí, aí. Pegou fogo, bicho. Sai daí. Ó, tá uma parte de baixo aqui, eu acho. Nossa, tá aumentando fogo, viu? Tá, eles tão correndo lá em cima. A Sombra ali denunciou que eles tão correndo lá pro escuro, hein. Cuidado, hein. O escuro deve tá cheio. Mano, tá tudo mudando. Tem, vai acabar dando um TK, um no outro. Tô vendo a parte de baixo. Vamos dar volta, vamos dar volta. Eu tô vendo a parte de baixo. Vamos dar volta, hein. Tem um na parte de baixo, calma. Dois, 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 dois. Bota o pezinho pra nós, bota o pezinho pra nós. Bota o pezinho. Tá, ficou meado, ficou meado. É só ver. Acho que tinha um na parte de baixo ainda. Sim, sim, ele tava correndo lá pra cima. Ah, então eles vão pro escuro. Vou tentar entrar ali. Já entraram lá na base deles, não, né? Tamo, tamo. Meu Deus, essa granada, doido. Tá, porra. Vai, abre, abre, abre. Vai, abre o Snipe. Mas quer que a Snipe abre, cara, vai alguém na frente. Ó, outro aqui, porra. Já acabou, já, hein, mano. Acabou, não? Não, não, tem mais um. Não, tem mais um. Calma, deixa eu olhar a esquerda, deixa eu olhar a esquerda. Olha a direita. Aqui, aqui, olha, aí. Tô mandando aqui, pochinha. Poxinha. Nossa, nossa, nossa. Cadê? Acabou, 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 acabou. Boa, boa, boa. 3-1, né? 3-1, né? Não, agora começou. Começou, vambora, vambora, hein? Agora, agora vou meter bala nesses trouxos do caralho, velho. Vou matar esses caras com a .50, mano. Vou pegar na parte de cima aqui já, velho. Esperar desluxar, velho. Aqui, ó. Volta a cara, vai. Embaixo tá avançado? Acertei um. O cara tá embaixo aqui. Cuidado aí, cuidado aí na parte de baixo. Cuidado que não dá nada. Calma aí, calma, recorreu, recorreu, recorreu. Recorreu, recorreu, você já tomou um monte de tiro. Olha na parte de cima. Dei mais um tiro na perna, mais outro. Peguei, peguei, peguei um de baixo, peguei um de baixo. Boa, 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 boa. Bom, tô vendo escuro, outro vi. Tem mais um, acho que tinha mais um na direita, viu? Eu tô olhando escuro aqui, velho. Na parte da... Estou tudo na base deles ainda, na base deles ainda. Matei um, matei um. Escrumiado, 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 escrumiado aqui. Peguei escuro, peguei escuro, peguei escuro. Boa, boa. Tem outro, tem outro, tem outro. Não sei onde tá o outro ainda. Revi o Wizz, rever? Eu vi o movimento ali, não sei onde está. Eu acho que tá aqui no... É, vai falar... Tô escuro, tô escuro, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Calma, calma. Olha pra direita e olha pra esquerda. Tem alguém embaixo na rampa aí? Aí, quem é isso? Não, eu matei um. Peguei, pegar, pegar. Aí, tá caindo, tá caindo. Pega ali, ó. Tem esquerda e direita, esquerda e direita. Cuidado, 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 cuidado. É da frente, tá da frente. E o dedo de trás, me matou? Matou de trás? Tá meado, tá meado, tá meado. Marca aí, marca com a AWP aí que eu vou avançar aí. Tem na rampa aqui, pera aí, eu vou pegar ele, ó. Vai lá. Peguei, peguei, peguei. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um ou um? Tem mais um, tem mais um lá, tem mais um lá. Eu vi correndo. Tá, não cheguei a ver não. Se avançar aí por cima, dá pra pegar ele, hein. Ele tá lá em... Olha lá em cima lá, ó. Tá na base, tá na base, tá na base. Na esquerda ou direita? Na direita, direita. Marca com a AWP lá, marca com a AWP lá. Na direita da base lá, ó. Marca, fica marcando, fica marcando. Não vai ter, só tem um vivo, eu acho, né. Tô contando com o mundo. Tem uma sombra aqui no Scroll Out. Que isso? Nossa, mano, acabou? Não sei, acabou, acabou? Você morreu? Acabou, acabou, acabou. Morri, mano. Bate? Vamos lá, hein, de terra agora, hein, mano. A terra vai ser um pouco difícil pra nós, hein, mano. Não, acho que não, mano. É só marcar, tá ligado? Você vai ter que puxar. Marcar aí que fica de boa. A parte de baixo ali, eles podem tentar dominar. Vamos lá. Vamos lá, tá de golpe, tá de golpe, mano. Só esperar. Tem que tá aqui na parte de cima, Marcial, tá aqui? Cuidado aí, tá rushando sozinho, cuidado aí. A gente tem que rushar aqui, né, mano, entendeu? Calma, calma, calma. Fica marcando, Marcial, fica marcando. Vai começar a jogar granada nele. Meu Deus, olha a granada aí, mano. Cuidado aí, velho. Meu Deus, como é que já tem granada, velho? Só tem silenciador, essa porra. Não, pô. Deixa eu tocar uma granada aí. Vou tocar uma granada aí. Cuidado, né, vocês atirem em vocês aí mesmo, mano. Cuidado, velho. Meu Deus, sou de granada, velho. Vai vir coxinha, pode vir, cuidado aí. Vou pegar as coxas aqui já. Tem que ir na direita, tem na direita e na esquerda. Tô olhando a coxinha aqui, pode ir coisando. Eu, porra, é eu, é eu. Caralho, é eu, é eu, é eu. Você vai querer avançar, pegar os dois? Não sei se vai dar não, Tonhão, tá com o Moltov lá. Avançar na rampa é meio sui... Porque é muito aberto. Sadei, sadei, sadei. Lá de cima ele estiver, sadei, sadei. Lá de cima eu estiver, sai. Lá de cima dá pra ele ver o pé, é muito arrombado de lá, calma. Vai ter que avançar mesmo por dentro, velho. É granada do pé, mano. Já gastaram as granadas. Espera eles gastarem as granadas, tá ligado? Pra gente não morrer. Eu tô com o Moltov e com o Smoker ainda, mano. Um tomou granada. Ó, lá, 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 cuidado. É, tô ruxando, tô ruxando, tô ruxando, tô ruxando. Moltov. Meu Deus, jogaram o Moltov em mim, mano. Meu tiro, porra. Caralho, velho. Tô botando a cara ali, não tô botando porra nenhuma, né. Não fica todo mundo... Cuidado de trombar aí e dar um tiro no outro, pô. Mano, só tem eu aqui, ó. Eu acho que vai ficar um na caixa também, mano. Eu tô aqui, tô aqui junto contigo aqui, só que de cima. Eu tô sozinho aqui, tá louco. Eu tô em cima. Deixa o cara avançar aqui, eu pego na fora, eu acho. É, tá, tudo deixa avançar, mano. Deixa avançar, mas você precisa me marcar, mano. Calma. Peguei aqui. Eles tão trocando aqui comigo, mas eles tão botando a cara, depois a gente bota a outra. Tá, eles já tão explorando. Ó, toma muito tiro esse CT aí. Pô, fica parado por causa de pistão, não. Eu acho. Na direita, na direita, eu tô na esquerda, vale. Saiu, sai... Ah, era, porra, sai doido. Os caras morrem aí, a caixa acabou. Pra pegar a respawn dos caras. Vamos lá, gata, 3x3, mano. 3x3, hein, velho. Cuidado das granadas, velho. Já tô no bobe aqui, mano. Tô pela direita aqui, que se dane, velho. Ó, tem ninguém aqui, mano. Molotovei porta, molotovei porta. Ó, não tem ninguém aqui na porta. Eu tô aqui na porta. Não tem ninguém. Vamos curralar esse, então, vai. Vamos avançando, vamos avançando, paizão. Vamos avançando. Cadê vocês? Eu tô aqui já, na parte... Eu já vazo. Eu vou por cima aqui. Ó, tem um ali. Caiu, caiu. Caiu na parte de baixo. Vou por aqui, vou por aqui, velho. Vou chá nesses trouxas agora. O cara do caralho. Tem na esquerda, calma. Direita tem, direita tem, ó. Achei, cuidado aí. Come direita, vai, come direita. Pode comer, vai, vai, vai. Come direita, come direita. Vai, vai, vai. Ah, come. Eu me quebro. Eu escudio a granada, granada. 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 Ah, olha essa granada. Quem jogou isso, velho? Ah, não, velho. Eles morreram tudo, mano. Puta que pariu, velho. Morreu todo mundo? Ah, jogaram a granada ali. Eles quebrou, velho. Os caras tão de pé de pato, velho. Pô, mano, aí não dá, velho. A gente tá moscando demais, mano. Ah, velho. Vou jogar a granada meio ao pé, caralho. Já foi, já foi? Bora, hein. Mano, de terra é muito difícil, velho. De alp a gente consegue ganhar outro. Ó, deixa eu pegar alp que eu levo dois aí e a gente ganha. Calma, ele tá no round de alp ainda, porra. É, o próximo. É, o próximo. Tem cara acostando a costinha aqui, velho. Vamos pegar, calma. Sai, 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 sai. Jogaram a granada, jogaram a granada. Ah, não, mano. Tá um chão no costa aí, mano. Tá. Matou um ou não? Ainda não, ele tá aqui. Jogar uma smoke, entendeu? Pra atrapalhar eles aqui. Mais belas, mais smoke tem um aqui. Morreu na granada. Morreu na granada, foi? Morreu, morreu, morreu. Ai, morri. Morreu o Damante? Tem cara aqui também? Não. Que isso? Chegou por trás já, mano. Caralho, velho. Acabou, mano. Acabou, já acabou. Cinco. Tá que pano. Tá faltando mais um. Estão de cinco a três. Tá ligado, mano. Mano, com essa AK aqui não tem como perder não, velho. Na moral, velho. Com essa AK agora já era. Deixa eu fazer com a estratégia. Mano, vamos ter que fazer o quê, mano? Aí embaixo tá difícil. O que que tem alp? Cuidado de ruxar no alp, mano. Vamos ruxar na direita. Ruxa tudo na direita. Direito, direito. Come direito, vai. Come direito, come direito. Pode ir, pode ir. Protege a esquerda. Eu tô cansadão já, velho. O cara já caiu do nosso time, hein? Geral em cima. Geral em cima aqui, mano. Levei... Não, eixo. Levei um. Só que perdi o colete. Levei um, mas perdi o colete. Tô mancando, mano. Calma, calma. Agora é o seguinte. Pensa um pouco, pensa um pouco. Calma. Já pegou isso. Tem cara em cima. Pode tá ruxando embaixo aqui. Peguei um correndo, calma. Tem um mole aqui também, mano. Joga mole no corredor lá. Tô sem colete, viu, mano? Tem um mole? Caralho, não é bem que eu saí dali. Tá jogando em mim, velho. Bela mole, cara. Tá porra. Rapaz, vamos tentar pegar o pixel dos caras ali, mano. Tomou. Caiu? Caiu. Acho que caiu. Caiu, 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 caiu. Ficou vermelho a mira? Tá na direita? O cara é de aço. Tomou cinco tiros de doze, não caiu. Deixa ele na cara. Deixa ele na cara. Ele tá vendo, tá vendo. Cuidado aí. Não deu a cara ainda. Caralho, esse tiro de doze na cara não morreu, velho. Quando a gente fica muito parado assim, a gente já vê que é o Alp que travou, mano. Aí eles não dão a cara, velho. De fato, que eu tô morto já aqui, velho. Tô com muito pouca vida. Eu tô também, velho. Eles tão aqui, ó. Alguém tá tocando tiro com alguém, velho. Ele vai tá na esquerda aqui, certeza. Ó, vai ter alguém mirado ali, ó. Eu acho. Deixa ele primeiro, que eu tô só o pó da ravião. Tem ninguém. Tô mirando na direita. Matei, 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 matei. Boa, 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 moleque. Calma. Tem um Alp ainda, hein. Esse Alp daí, eu acho que ninguém usou Alp não, mano. Na moral mesmo. Acabou, acho que acabou, mano. Acabou. Tá. 5x4, hein. 5x4. Vambora, hein, mano. 5x4. Cuidado aí, cuidado aí. Tem, tem, tem. Não vi, não vi. Mas esses caras vão tocar mais... Vão ficar mais tensos agora. Tem ali, tem ali. Tem dois, tem dois, tem dois. Esquerda e direita. Cuidado, cuidado. Cuidado, granada. Cuidado, granada. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Cuidado, granada. Vambora a cabeça, vambora a cabeça, vambora a cabeça. Eu, 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 eu levei um, levei um. Tem mais, tem mais um, tem mais um. Eu vou te ajudar, calma, calma, tô indo, tô indo. Atirei bastante o pézinho dele, ô, paizão. Tá correndo, tá correndo. Certei o pé dele, tem mais um aqui embaixo, tem mais um embaixo. Embaixo tem. É, tô falando, tô falando. Tá direito, 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 tá aí. Tá avançado, tá avançado. Rapazão, você quer pegar ele. Levei, levei. Tá boa, 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 boa. Porra, recarregou bem na hora, mano. Tinha um que fugiu, tá? Não, fugiram, boa, acho que fugiram. Levei os dois aí, vai, bora. Conseguiu pegar o cara que tava fugindo? Tinha mais um fugindo. Calma, calma, calma. Cara, eu tô no pico, mano. Matei, 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 matei. Acho que acabou, então. Não, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, tô mancando, velho. Manca um daço, velho. Tá me mancando, mas é um milho aqui. Calma aí, mano. Tá, tá me difícil chegar aí, velho. Tá rajando, tá rajando, tô muito miado, velho. Tá de pistola, mano? Pega a 12. Isso, da onde? Ele deu a volta, duas vezes. Ah, tem dois ainda, como? Acabou, mano, acabou. Tem mais dois, mano. Que isso, mano? Nunca acaba esses caras, mano. Que isso, mano? Os caras nunca acabam, velho. Nossa, mano, que furada, velho. Perdemos, perdemos. O que fazer, né, velho? Cara, mas é o seguinte. Eles estavam com seis, mano. Eles estavam com seis, nós estavam com cinco. Tá bom, seis a quatro, ficou. De boa, de boa, mano. Então é isso aí, deixa aquele like, serve um canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Mano, ficou massa as skins, velho. Porra, skin de CS ficou doida, velho. E fui, mano. Mano, ficou massa as skins, velho. Afraid I hate myself to say when I see you And now Where are you now? Where are you now?